Vamos começar, isso não é uma festa, mas se fosse uma festa, não seria a festa dele, seria a minha festa. Não é uma festa, é só uma reuniãozinha íntima. Não chame de festa, é coisa muito íntima. Não entorne a bebida, não jogue comida e não aumente esse volume demais. Não estrague a minha tesoura e deixem o meu quarto em paz. Não subam nas cadeiras, não corram pela casa, passar copos é cortesia. Não brinque com esses intentes, que se é privada, não é pia. Não é uma festa, é só uma reuniãozinha íntima. Passa na bebida, passa na bebida. Não chame de festa, é coisa muito íntima. Passa na bebida, passa na bebida. Oi mãe, o quê? O quê? Desculpa, não tô te ouvindo por causa da reuniãozinha íntima da bebida. O que é isso dentro do aquário? Eu disse que o controle não pode. Vocês parecem que vieram do mato, quem foi que trouxe esse bode? Desculpa, não é uma festa, é só uma reuniãozinha íntima. Passa na bebida, passa na bebida. Não chame de festa, é coisa muito íntima. Passa na bebida, passa na bebida. O que é isso dentro do mt e mt, a reuniãozinha íntima. Mt e mt, a reuniãozinha íntima, não é uma festa.